Hoje vamos pra mais um vídeo aqui no canal de corte de cabelo Gente, tô aqui me arrumando pra poder cortar o cabelo Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de fazer algum videozinho assim Quando eu vou cortar o cabelo Adoro cabelo curto, o meu tá aqui Tamanho médio, né? Vou até mostrar pra vocês direitinho Só que eu tenho preguiça de cortar o cabelo Então quando eu vou é quase que um evento Mas eu gosto de mostrar aqui pra vocês E gosto sempre de deixar uma mensagem, né? Nesses vídeos, porque se você é mulher, vai concordar comigo Cortar o cabelo pra gente não é só assim Pronto, cortei Envolve muito mais coisas, né? Então eu gosto de gravar e mostrar aqui pra vocês Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, porque tem muita coisa vindo por aí Tô aqui terminando de me arrumar Deixa eu só acender aqui pra melhorar, né? Essa iluminação E como eu disse, não é só cortar o cabelo, né gente? Eu acredito que pra você e também, principalmente mulher Como se fosse uma mudança também interior, né? Então eu gosto sempre de ter essa referência Quando eu preciso mudar alguma coisa Parece que eu começo pelo cabelo E dá até um ânimo, né? Pra gente se arrumar um pouco mais Eu, principalmente, que sou aqui desleixada Deixa eu só passar O hidratante Com o cabelo, eu sou até aqui desleixada Por cortar bem pouco Ultimamente tem sido assim Uma vez no ano mesmo E já estou aqui na hora de cortar Ó, se você não viu os outros vídeos, tá? Vou deixar linkado por aqui Se eu achar aqui alguma foto É mais rapidinho Vou deixar aqui pra você ver Como que era meu cabelo E como eu cortei Normalmente eu venho cortando assim Tipo chanel mesmo Mas varia, né? Às vezes eu deixo um chanelzinho aqui Maior, próximo do ombro Às vezes eu corto um chanelzinho bem curto Dessa vez Eu peguei uma foto de referência Vai ser chanel Só que eu não vou deixar o bico Que eu gosto daquele biquinho aqui É porque eu quero fazer uma franja Mas o meu cabelo não dá muito certo com franja, sabe? Eu tô indo contra a natureza Mas eu quero ver se eu faço pelo menos um franjão Deu vontade aí de mudar um pouquinho De sair nessa linha que eu venho Nesses últimos tempos De mudar um pouquinho no sentido da franja Gente, tem assim Anos que a minha franja É desse tamanho Então quando eu corto No máximo é até aqui a franja Meu cabelo aqui tá natural Ele é liso Porém tem as marcas, né? As ondulações aqui De onde a gente amarra e tudo mais E ele mais curto eu acho mais fácil Não sei se aqui tá dando pra ver direitinho Porque a blusa preta Mas desde a última vez que eu cortei Vai fazer agora em agosto um ano E aqui o tamanho dele Tá bem descontado Bem regular Porque da última vez que eu cortei Foi com o bico Aqui Então na frente tá maior Troquei de blusa Pra vocês conseguirem Ver melhor, né? A outra blusa preta Tava atrapalhando aqui um pouquinho Pra ter essa noção do cabelo Ó, como ele tá hoje Aqui As pontas Gente Olha que vergonha, né? Era pra eu ter já ajustado isso aqui É Do jeito que ele tá Porque já tem um ano que eu não corto E tá aqui o tamanho médio Já abaixo do ombro Já tô pronta Aqui pra ir cortar esse cabelo Continua assistindo o vídeo Pra você ver essa mudança Bora Chegando em casa Vamos ver Ô Como é que vai ser A reação Do maridão Bem Não mudé muito não Mas fiz um pouquinho de franja Ficou bom Tá sendo sincero? Sim Pedi de cortar um pouco mais Mas ficou bom? Ficou bom Ficou bom Por que que não fica bem? Dessa vez eu resolvi fazer Um chanel sem bico E um franjão Tem assim Anos Que eu não faço Essa franja A intenção aqui É pra quando prender o cabelo Ela ficar um pouco solta Assim, sabe? Já tinha tempo Que não fazia É desse jeito E eu gostei Também Do chanel Com esse franjão Não deixe de conferir Também Os outros vídeos Aqui no canal De corte de cabelo Até o próximo vídeo Tchau Tchau